E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Lodon Heart, é o seguinte, rapaziada, hoje desafio do cartão vai ser aqui mesmo, mano, no aeroporto, aqui no Subway, Thiagão, Subway, eu falei o que, seu conto? Subway, e o que que é? Mano, vamos entrar na fila aqui, e, véi, partiu comer, boquinha? Eu vou querer um de um metro. Um bem grandão, de 30 centímetros? Vou pagar mesmo. Véi, o desafio do cartão é só nós aqui? É, nós. Você tem certeza que você vai pegar os 30 centímetros? É, porque, mano, se cair em mim, vai pagar de geral. Mas eu vou comer um grandão, viado. E você vai pegar com o abrilinho? Um grandão. Nunca cair em mim, mano. Ô, Thiago, vem cá, mano, qual que você vai pegar? Sabia que, se você for guloso igual o Renato, vai cair em você? Eu quero um que tenha carne e aquele cheddar que ela tá colocando ali. Você viu o que aconteceu, né? Eu paguei ele, hein, então. Eu não posso pagar isso, porque ele tá eliminado. Ué, não, não. Então vai comer. Então eu vou lá no vídeo do Bum. Tchau. Mano, se todo mundo for consciente e pegar um de 15 centímetros, fica baratinho pra todo mundo. 15? É assim, né? Não, isso aí é 30? Vocês não sabem o que é a diferença? Ah, mas não tem como comer um de 30. Ah, olha aqui. Mano, eu vou pegar um de 15 centímetros. Isso aí? É desafio do cartão. Hã? Você que vai pagar 30? Não vou pagar, mas é desafio do cartão. Não, viagem. Vai, todo mundo aqui vai pegar. Tá um novo de 35. Quê? Tá louco. Mano, vamos pedir, rapaziada. Vamos ver qual que vai ser um dos melhores lanches. Eu vou pegar um de 15 centímetros. Hum, sumiu. Olha o seu de novo, olha ali, ó. Pó. É bacon, tem bacon, tem lá. Esse aqui? Duas vezes vai pra cima. Vou querer um de cada. Um de cada? É, com adicional de cheddar e bacon. Misericord. E a alface... Ô, 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 casal, vem cá. Casal? Diga, diga. Desafio do cartão, não sabem. Ai, meu Deus do céu, eu vou... Pó, eu quero. Ué, que meu Deus, calma. Que isso? Eu vou tentar ser saudável, eu vou comer comida. Vai comer comida? Tá bom? Mas pega um pra mim. Você vai participar? Vou. Então tá bom, então. Tá bom. Me dá. Quero um cheese de frango. Cheese de frango? Cheese de frango. Ó, os moleques vão pegar todos os 30 centímetros. Tá bom. Não, não, quero de 15 só. De 15? Eu vou pegar de 15 também. Tá bom, não. Viu? Não vai cair em nós. Isso. Tomara, né? Daí vou me arrepender se cair nos outros. Mano, sabe aí, eu acho que vai ficar caro, todo mundo aqui. Vamos ver quanto que vai ficar e vamos ver qual os lanches que a gente vai pedir. Que? Parmesão e orégano, moço. Você vai pegar o de 30 mesmo? De 30. Porque eu sei que... Ah... Qual que você vai querer? Se você comer um de 30, você só come isso mesmo. Você vai comer mais, entendeu? Você tá louco? Não tem como comer uns 30, mano. Como de 30, você não conseguiu, eu falo o seu. Caraca, Renato. De 30? De 30. Então vamos pegar os de 30. É, vamos pegar tudo de 30. Mano, é muito grande, mano. Não, mas o Otambe vai ficar legal. Meu Deus, hein. Olha o tamanho do pão, gente. De bacon. Hum. Você vai adicionar bacon, Renato? Vai. Não tem bacon? A desse tamanho aí não sabe por quê. Meu Deus, cara. E esse negócio aqui. Não, Renato, o que é isso, cara? Mas o que dá pra adicionar mais ainda no aquele queijo ali, ó? Esse aqui vai pegar tudo de 30, mas eu não tenho uma mais. Não, pode colocar na rua que eu vou pagar mesmo. Aí ele vai. Tomara que caia em você, Renato. Tomara que caia em você, tá? Não vai dar. Tomara. Nossa, viado, eu te sei. Nossa, viado. Quem vai adicionar? Nossa, mano do céu. Ó, moço, mas eu quero igual a desse cara aí, ó. Pode montar dois. Eu quero um desse também, só que cota a carne também. Tá, tá. Meu Deus do céu. Viado, lá de cima parando, gente. Que isso, Renato? Não, tomara que caia no Renato, mano. Não, eu vou rir. Nossa senhora, mas é com isso, mano. Você gosta de salão, Renato? Tá. Aham. Com o dele, mas com isso. O quê? Thiago, para de ser zoião. Não tô sendo, não tô sendo. Se cair em você, você... Mano do céu. Três bolas, seu Deus. É desse gigantesco. Mano. Ah, você tá colocando salada agora. Não, não. Suíno. Meu Deus. Esse aqui, né, Brunson? Não, não. É suíço. Suíno. Suíno. Filho de porco. Então é esse aí, então, porque já tem bastante cheiro aí, ó. Moça do céu. Que delícia. Quero um desse. Boquinha. Meu Deus. E ele colocou esse negócio aqui também. Você pediu um de cada? Sim. Closão, honra. Pode colocar um Big Bang, hein, filho. Pega a era, amor. Com cream and cheese. Também não tem mais o que pôr? É, tô dando. 268,50. 268,50. Renato, é pra você colocar, hein. Meu cartão do cachorrinho. Colocou, colocou, colocou. Põe o... Vai, põe aí, Julinho. Olha, vem, escolhoso. Escolhe um. Escolhe um, moço. Vai fechado, viu? Chacoa, você vai escolher um trouxa aqui pra pagar. Vai, vai. Vai. O cachorrinho tá bom. Vai. Ainda não é pra jogar. O que? O que tá escrito aí? O que tá escrito? Lê. Não, lê esse nome. Lê esse nome. Lê. Leona... Ó, lê aqui. Lê. Leonardo. Ah, não, não, não. Como assim, velho? Divulga, não, mano. Não é possível. Eu não vou pagar isso aqui, não, sozinho, não. Não, 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 veado. Por que isso, cara? Ah, não, mano. É débito, moço. Pelo amor de Deus. É sempre eu que pago, moço. Eu acredito. Eu juro com você, moço. É sempre eu. Olha. Te fez pegado de 30, tá vendo? Mano, eu peguei o pequeno ainda, velho. Eu peguei o pequeno, rapaziada. Eu peguei o pequeno, moço? Peguei o pequeno. Ah, velho do céu. Não, não é pra... 200... Não, agora já foi, já. Ah, não. Não é possível, mano. Isso aqui não tá certo. Isso aqui foi comprado. Você conversou com ele antes, né? Não foi. Você viu, né? Que a TV chegou, né? Pô, velho. Como? Como? É um imã. Mano, é sempre eu, velho. Ó, já paguei. Tô imprimindo seu pipó. A próxima vez eles vão pagar. Você tira o seu fora. É verdade. Por favor. Você finge que colocou cartão? Você coloca um cartão de visita lá na ela. Um de brincadeira. Moça do céu. Toda vez. Toda vez acontece isso. Ai, cadê minha mala? Tô mais de cartão de elevado. Tô nervoso. Ah, não. Não é possível, não. Vou dar cheirinho. Muito obrigado, hein. Ah, velho. Não é possível. Ô, Tiago, você pegou minha mala? Ah, viado. Não é possível, mano. Toda vez cai em mim, velho. Toda vez. Eu não tô falando no começo ainda. Não. Eu podia ter pedido de 30. Velho. Olha, de verdade. Pra vocês verem aí, ó. Olha o tanto que deu. Deu 260 reais. Mano, por que acontece? Todo mundo coloca o cartão e comigo que cai. E eu sou o que menos pega. Cadê o meu, né? Pois é, mano. A gente tá... O do Jul... O quê? O do Julita. Cadê o meu lanche? Viado, eu juro o Thiago pegou pra você. O que que pegou, meu lanche? Não, o Thiago pegou... O Thiago... Pega aqui, ó. É, o Thiago pegou dois. Nossa, tá piso isso aqui. É porque você sumiu e eu não pensei que você ia pegar. Aí... Esse aqui é o meu pequenininho. Nossa, é gostoso essa Coca, mano. Mas vai comer gostoso, né, Renan? Nossa, que graça ainda. E você, Thiago? Tá gostoso o seu samba? Mano, você tem que entender. Samba. Um desafio no cartão era o porco. Isso aí que tá gostoso. É, que legal, mano. Bom, rapaziada, a thumb do meu vídeo tirada. Mas vou falar uma coisa pra você. Que lanche deles, hein, mano. Tá lá, aqui, ó. Tô bom, hein? Na volta, você faz em outro lugar. O desafio do cartão no aeroporto? Aham. Gostou? Gostei. É, eu não gostei, não. Ó, aqui, ó. É mais que certo. Quando a pessoa perde o desafio do cartão, ela cê desentra do próximo. Quando o Thiago falou isso, cê falou pra ele cair a boca. É, tá dormindo. Eu não lembro pra você, não. Não, eu lembro que você falou isso pra ele. Não falei, não? Não. Eu concordei. Concordo dentro da gente, cê desentra. Então eu tô com você, Thiago. Mas ele que pagou o último, ó. Descari nele, daí quer dizer que tem chance de cair de você de novo. Mas tu já comi de graça uma vez, tá bom? Aí, viu? Viu? Tem que pensar assim. Mano, eu como de graça todos os desafios do cartão que estão pra mim. Ô, Dani, fala uma coisa pra você. Ainda bem que cê não pegou. O quê? Paguei tudo. Ah, ah. Paguei. Mas eu comi arroz e feijão. Arroz e feijão? Mordei. Você comeu já? Nossa, você acabou de sair. Comi, delícia. Come, Renan. Come. Gostoso. Já faz dançando. É, meus amigos, todo mundo comeu gostosinho. Gostosinho. Delis, Delis. Delis, graças. Delis, Delis. Até a próxima. Até o próximo desafio do cartão, mano. Cara, eu tô com você que tô. Já veio até no México. Mano, e eu tenho certeza que a próxima vai cair o C. No México caiu eu, cara. Eu paguei tudo. O quê? Não. O México foi... Quem caiu no México? Não foi em você. Você não foi pra Zulic, irmão. É, você não foi. Você não tava lá. Ô, Renan, aquela vez no México, quem caiu? Mano, eu paguei uma vez no México. Mas foi desafio do cartão? Foi. Aí, ó, foi ele, viu? Viu? Quem foi que pagou? Foi o Renan. Eu, por quê? Não, não foi você. Foi o Renan. Foi eu? Foi o Renan. Poxa. A ficha é lá no vídeo. É, rapaziada, volta no vídeo do desafio do cartão do México e vê quem pagou. Mas é isso. Valeu, mano. Próxima vez que eu caiu no C, né? Não, a coisa. Não, a coisa. A próxima vez? Tomara que é a próxima vez que eu caiu no C, tá? Renan, você não tá na sua casa, não, tá? Mano, tem isso, rapaziada. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito like. O primeiro desafio do cartão, mano. No aeroporto, tá ligado? Você tá louco. Agora estamos esperando o próximo voo. E é isso aí. Tô chegando aqui pra quem você gostou. Deixa o like. Valeu. Falou. E é isso aí.